Boa noite. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Em primeiro lugar, quero colocar em discussão a ata do dia 22 de março de 2018. Algum comentário? Então, está aprovada a ata. E abra a palavra à bancada acadêmica. Acadêmico Walter Zim. Boa noite, senhor presidente, em exercício. Boa noite aos demais componentes da mesa, acadêmicos, convidados e convidadas. Eu queria só trazer uma reflexão, que é a seguinte. A mortalidade materna no nosso município cresceu muito nos últimos anos, nos últimos três anos. Não é minha área, eu estou falando por carga genética, digamos assim, mas não é minha área de trabalho. Mas os números são assustadores. Recentemente, nós passamos de uma média de 71, 70, 60 e tantos. Nosso número é esse. Mas nós chegamos agora a 98 mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos. Os países desenvolvidos estão com 5, São Paulo está com 40 e a ONU recomenda 35. Então, alguma coisa que está acontecendo com a nossa saúde materna, talvez o nosso colega Confrade queira se pronunciar a respeito, mas é uma coisa para a qual nós devemos atentar. Nós não podemos sair de um patamar de 71, que já é alto, e chegar perto dos 90. Isso foi ano passado. Esse ano ainda não há números. Obrigado. 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 Acadêmico, Jorge, recente. Senhor presidente, a propósito da intervenção do professor Zin, cabe salientar que era uma das metas de desenvolvimento do milênio para 2015 reduzir em três quartos a mortalidade materna, coisa que nós ficamos muito longe desse objetivo. E esses números realmente dramáticos vistos aqui no Rio de Janeiro, certamente se devem a uma orientação de que a assistência obstétrica deva ser cada vez menos medicalizada. Quer dizer, eles querem trazer assistência obstétrica para os não médicos, que certamente são importantes, mas não devem ser o principal, não devem ser os protagonistas da assistência. Isso é uma tendência de Brasil inteiro, mas os números do Rio de Janeiro realmente são assustadores. Muito obrigado. Eu coloco em votação para a bancada acadêmica, se todos concordam, que a academia faça um documento a esse respeito do grande número de mortalidade materna e as medidas que a medicina do Brasil deve tomar. Alguém discorda? Então, eu vou sugerir à bancada uma comissão formada pelo acadêmico Montenegro, sobre a presidência dele, o acadêmico Jorge Rezende e o acadêmico Walter Zin. Todos concordam? Então, está eleita. Vocês terão 15 dias para fazer isso e apresentar aqui uma sessão. Continua aberta a palavra aos acadêmicos. Não tendo mais ninguém queira se pronunciar, nós vamos iniciar a homenagem ao centenário do acadêmico Nova Monteiro e vamos iniciar convidando o acadêmico Carlos Giesta para falar a respeito do professor Nova Monteiro. Obrigado. 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 Senhor professor Antônio Egidio Nardi, vice-presidente da Academia Nacional de Medicina. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, Ao renovarmos neste momento e nesta casa os sentimentos de saudade, de igual modo retiramos os de admiração e afeição ao prestarmos no centenário do seu nascimento as justas homenagens póstumas devidas a um homem de excepcional medida intelectual, o acadêmico José Albano de Carvalho da Nova Monteiro. Recordá-lo exclusivamente como renovado ortopedista seria cometer injusta restrição. Seria estreitar o espectro da profícua vida do assinalado confrade, do pensador, cujas ideias e inquietações, interesses e atividades era um motivo frequente de reflexões as mais profundas, elaboradas sob a influência de singular talento, sólida erudição e especial discernimento nos objetivos a alcançar. Atributos que, ultrapassando fronteiras, o projetaram para além do cenário nacional, colocando de maneira sobrelevada entre aqueles notáveis a quem nada falta para serem o que são e a quem o escritor e tribuno Medeiros de Albuquerque rotulava de completos, o completo Nova Monteiro. A vocação primária de Nova Monteiro era para se tornar um scholar, no sentido genuíno e original do vocábulo. E ele possuía todos os atributos para inspirar a esta ímpar condição reservada aos homens de notório saber. tornar-se um professor universitário, titular de cátedra, onde pudesse manter esforço científico sistemático em busca de soluções para os enigmas que cercam as afecções que acometem o aparelho locomotor e onde, ao mesmo tempo, tivesse a oportunidade de orientar e estimular jovens médicos. transformando o serviço de ortopedia que pretendia criar em um núcleo formador de opinião legítima ambição daquele que se sentia atraído pela solução dos desafiadores mistérios com que a biologia nos contempla e seduzido pela atividade e docência. Inclinações decorrentes de imutável vocação. Um dos melhores alunos da turma de 1941 da Faculdade Nacional de Medicina, Nova Monteiro, devido às restrições impostas pelo conflito bélico que então assolava a Europa, foi obrigado a renunciar ao desejo de tornar assistente estrangeiro do Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonha, chefiado na ocasião por Vitório Pucci. Aconselhado pelo mestre italiano, deslocou-se para Montevidéu, onde José Luiz Bado, destacado discípulo e seguidor das ideias de Pucci, dirigiu o modelar Instituto de Ortopedia da Universidade Nacional do Uruguai. De volta ao Rio, Nova Monteiro conquista, em 1951, os títulos de doutor e livre docente na Universidade do Brasil e, dez anos após, imemorável concurso à Cátedra de Traumatologia e à tese que submeteu ao julgamento da banca examinadora, versando sobre tema até então de interesse ilimitado, deu a medida exata do investidor de 43 anos que a elaborara, pela extensão do conhecimento revelado, pelo rigor da metodologia aplicada, clareza da exposição, elegância do estilo e sutileza do raciocínio desenvolvido em busca da formulação dos critérios que deveriam servir de marco inicial, como de fato foram, de profícua linha de pesquisa vinculada à repercussão da atividade muscular sobre a modelagem secundária do esqueleto. O título universitário e o ruído da fama que de pronto cercaram o seu nome lhe deram as credenciais necessárias para, por justo mérito, encurtando etapas, consolidar singular prestígio entre os seus pares. Ponto de partida para a esplêndida e ininterrupta sucessão de conquistas que o consagraram como diferençado profissional e haveriam de destacar como centro de excelência o serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital Miguel Cotto, serviço que ele fundou, ampliou, manteve sobre permanente processo de modernização e dirigiu por 55 anos até a véspera do dia em que a morte o surpreendeu e onde abrigou na qualidade de professor titular os cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até que essas instalações foram transferidas definitivamente para a Ilha do Fundão. Já nos longes de 1961, o acadêmico Darcy Monteiro, que não era parente dele, recebendo Nova Monteiro nesta academia ao elogiar o atendimento prestado à população pelo serviço de ortopedia do Hospital Miguel Cotto, destacou alguns dos modernos e sofisticados procedimentos cirúrgicos na época como tal considerados que ali, com frequência, eram realizados. quantiosas foram as contribuições científicas de Nova Monteiro e tantas as pesquisas e teses por ele orientadas que se torna difícil enumerar e citar as mais importantes, por quanto importantes todas foram. Membro emérito desta Casa, da qual jamais desertou, membro atuante das mais sociedades, das mais importantes sociedades de ortopedia do mundo, nosso homenageado foi durante duas décadas o único sul-americano a pertencer ao seleto grupo de estudos formado por 25 dos mais importantes ortopedistas do mundo. E está, entre os poucos médicos brasileiros, agraciados com a comenda da Legião d'Honneur. Seus inúmeros residentes, pós-graduados e colaboradores, tanto os nacionais como os estrangeiros, são unânimes quando comentam qual positivo e clara era o seu poder de despertar entusiasmo e reunir interessados. E com que mestria Nova Monteiro exercia esse poder? e o exercia não como Herr Professor, distante e temido, mas como Condottieri, amigo e admirado. Um líder cujo dom de comando longe estava de ser arrogante ou opressivo. Um chefe que raramente precisava exigir ou cobrar cooperação. Esta lhe chegava como retribuição natural e espontânea resposta à cordialidade do mestre que sempre se fez admirar pelo sabor, pelo saber, honestidade e propósitos, senso justo, trato equânime. Seus discípulos nele encontravam um condutor inestimável. Jamais o procurou algum que não voltassem com o caminho a adotar na busca da solução para dúvida preocupante. E aos que apontavam obstáculos à plena realização da tarefa solicitada, Nova replicava com a máxima atribuída a Sarah Wilson Churchill. O pessimista vê dificuldades nas oportunidades que surgem. O otimista vê oportunidades nas dificuldades que enfrentam. Simples assim. Do Rio de Janeiro dos Anos Glomurosos das suas participações tanto nas reuniões sociais como nas culturais, cronistas da época fixaram Nova Monteiro como sempre bem-vindo Cosser, que impressionava seus interlocutores pela cosmovisão, pelo sutil discernimento de homens e fatos e pela performance de física. Ele foi competitivo jogador de waterpola. para mim, que tive o privilégio de ser seu discípulo e de privar da sua amizade, cativávamo de igual modo a sua inteligência, leve e ágil, a cultura diversificada e a singular habilidade para transmitir saber com mais absoluta naturalidade. é que a elegante dialética que exibia se escorava na segurança do raciocínio que o talento promovia e a erudição aperfeiçoava. E com que simplicidade e clareza Nova expunha suas preocupações e ideias a respeito de assuntos contraditórios, alguns não vinculados ao seu foco primário de interesse, tais como o comunismo e as outras utopias que agitavam o século XX, o desmantamento e o esgotamento das reservas hídricas, a comunicação digital e a eventual depreciação da língua culta. Em um dos últimos encontros que tivemos, ele me disse, seu Carlos, era assim que ele fraternalmente me tratava, seu Carlos, a vocação dos fatos permite-me prever que a divisão do mundo entre esquerda e direita, entre raças geneticamente superiores e inferiores está nos extertores. A evolução cultural dos povos já é e cada vez mais será um crematório de ideologias e preconceitos. É lastimável que, devido ao estreito critério seletífico, seletivo, perdão, notório entre nossos governantes, o hoje homenageado não houvesse sido convocado a assumir posições político-administrativas mais elevadas do que aquelas que ocupou. Senhoras e senhores, de Nova Monteiro se desprendia força envolvente e superior, onde emanavam os traços bem definidos e as cores fortes do humanista lógico e ético, ético e elegante, mas, sobretudo, do homem bom e notoriamente generoso, tais as vertentes da sua personalidade. A peculiaridade dos gostos e entendimentos do dia a dia, tudo quando Nova Monteiro possuía, usava, apreciava, dizia, escrevia, então todas as suas afinidades apontavam para um traço característico do seu comportamento, a aversão ao vulgar. Nova era um ser universal, a quem nada escapava de belo e puro, e não saciavam as coisas de bom gosto, eruditas ou não, mas de bom gosto sempre. Deliciava-se com os acordes de Chopin, Wagner e Bach e deleitava-se com a melodia de Noel Rosa, Jacó do Bandolim e Tom Jobim. Como ouvia-se frente às telas de Toulouse-Lautrec, Velázquez e Van Gogh e maravilhava-se contemplando as pinturas de Portinari, Pancetti e de Cavalcanti. Não dispensava a leitura de Proust, Molière, Bernard Shaw e essa de Queiroz sem deixar de frequentar as páginas escritas pelo padre Antônio Vieira, por Machado de Assis, Manuel Bandeira e pelo nosso saudoso confrade Aloysio de Castro. Prezava com o mesmo entusiasmo o silêncio do seu gabinete de estudos, a agitação organizada dos seus serviços hospitalares e o comportamento civilizado dos grandes centros europeus, cenários onde se sentia à vontade, tanto como conferencista em congressos internacionais, como durante a descontraída conversa com seus amigos franceses nos bistrôs parisienses de sua predileção, ou quando, de frac, cinza e cartola, comparecia ao hipódromo de Berkshire para assistir na companhia da aristocracia britânica ao Royal Ascot Gold Cup, o prêmio maior do Tufo inglês. De onde terá vindo esta sua capacidade? Esta leveza não leviana do saber e do bom gosto que Nova Monteiro demonstrava com naturalidade e radiava sem tentar impor. Certamente que ela diz com a condição de homem com formação humanística, estilo de vida hoje pouco valorizado, considerado por alguns como superado, substituído como tem sido pela valorização do conhecimento setorizado e restrito, fruto do imediatismo e da competição neurótica de nossos tempos, situação tão bem representada de maneira caricata por Charles Chaplin em os tempos modernos. e denunciada por Nova Monteiro no artigo Mensagem aos Jovens Ortopedistas, publicado em 2004. A separação entre cultura humanística e científica é equivocada, escreveu Nova, sem a compreensão de que ciência e cultura são indissociáveis em futuro próximo. A comunicação interpessoal tornar-se-á confusa, difícil, se não caótica. A tecnologia que deveria aproximar as pessoas, prosseguiu Nova Monteiro, está numa inversão de expectativa, afastando-as uma das outras daquele diálogo pessoal, presencial, que faz a vida ser mais significativa e menos solitária. Meus amigos, como o nosso homenageado, poucos conheci tão fiéis aos seus afetos. Esta, uma das outras grandes qualidades da sua personalidade. E quanto mais elevado se tornava o seu prestígio pessoal, tanto mais calorosos lhe saiam os elogios aos amigos que se notabilizavam e mais sentido era o adeus que dizia aos que partiam. É que aquele esfriar dos sentimentos que a fama com frequência confere e a idade tantas vezes acentua, não o atingiu, não o modificou. Seus sentimentos não envelheceram como não se anuviou o discernimento e não se curvou ao peso dos anos o apego a tudo aquilo que embelezou e deu sentido à sua nobre e produtiva vida. Uns já nascem notórios e a outros a notoriedade se oferece, escreveu Shakespeare no melhor da sua obra. Mas só uns poucos a própria notoriedade constrói, completou o imortal poeta de Stratforo Navam. Expoente da sua geração, Nova Monteiro, pelo pensamento e pela ação, atingiu a notoriedade a que fez just e se despediu da vida, legando aos inúmeros discípulos e aos seus contemporâneos um irreprochável patrimônio de inestimável valor científico e cultural. E a todos nós que lhe conhecemos a sedução, a simpatia e a afabilidade do convívio, o relembramos comovidamente. diz o destino, senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, que exatamente hoje, 30 anos após ter ocupado pela vez primeira esta tribuna, em 12 de abril de 1988, eu a ela retorno para com outras palavras, mas com a mesma emoção, expresse o valor e o louvor que mais uma vez contém minha gratidão e perene estímulo ao acadêmico José Albano da Nova Monteiro. Meu mestre, meu amigo, meu antecessor na cadeira 78, singular personalidade, inesquecível tipo humano com quem estiradamente convivi e tantas vezes acompanhei em suas jornadas de estudo, luz acesa na sua diversificada biblioteca, a oficina do seu pensamento, onde o clarão da lâmpada iluminava a operosa vigília. Conheciam-no bem aqueles livros, revistas e periódicos especializados, tantas as vezes que foram consultados. Ali Nova analisava fatos e condutas a adotar. Ali ele elaborou-se os melhores escritos, as notáveis conferências e os eruditos discursos que ao longo da vida pronunciou. Naquele ambiente propício à reflexão e à meditação, Nova Monteiro idealizou, forjou, esculpiu e leptou a sua obra, obra que o imortalizou e lhe conferiu prestígio internacional. Perdemos o amigo, senhoras e senhores. Mas não perdemos o exemplo, a viva lição, o modelo de vida que ele nos foi. E esta casa, no centenário de nascimento do nosso sempre lembrado confrade, não poderia faltar com a justa homenagem à sua inconfundível, singular, marcante personalidade. Personalidade que se impôs à nossa estima, ao nosso respeito, um ponto acima, à nossa ilimitada admiração. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Carlos Giesta e quero convidar o acadêmico Carlos Mesquita para pronunciar algumas palavras. senhor presidente e exercício acadêmico NARD, demais componentes da mesa, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. eu queria ressaltar aqui alguns detalhes da vida do profissional Monteiro, características dele, mais assim, do ponto de vista prático, do exercício e da profissão. Ele mostrou o seu espírito pioneiro ao criar o serviço de ortopedia do Hospital Miguel Couto. Naquela época, os ortopedistas eram todos os egressos do serviço de cirurgia geral, de modo que houve um movimento, havia um movimento para a criação do novo setor da medicina, e não foi feito isso com muita facilidade. Isso era, o resultado disso era fruto de uma luta, de disputa interna nos departamentos de cirurgia. Coube a ele, com grande capacidade de atenção, de ativação política, de determinação abrir espaço na estrutura então vigente para a criação do serviço de ortopedia, do qual foi chefe por mais de 50 anos, um recorde, talvez, mundial. Ele, também, o seu espírito realizador. Uma vez que o serviço de ortopedia foi tecnicamente instalado e criado por ele, ele, graças ao seu prestígio médico, foi nomeado diretor do hospital Miguel Couto. Então, ele se empenhou para construir um anexo que abrigava no térreo a emergência e ambulatórios e, no primeiro andar ou no segundo andar, dependendo da visão, as enfermarias e demais dependências do serviço de ortopedia e o centro cirúrgico que ele equipou com o que havia de mais atual na época, inclusive com mesas ortopédicas e intensificador de imagens com televisão que não era encontrado em muitos serviços. O projeto da obra tinha sido delineado por ele. Durante a construção, o profissional Nova Monteiro teve hepatite e, então, passou cerca de mês e meio praticamente internado no hospital, deslocando-se em cadeiras de rodas para fiscalizar a evolução da obra. O governador, na época, Carlos Lacerda, eventualmente, passava a noite também para se informar sobre a obra. Reza a lenda, não é? que, numa dessas visitas, como já foi falado pelo acadêmico Carlos Gesta, o governador fez perguntas ao secretário de obra sobre detalhes da evolução da obra e o secretário disse, olha, vou ter que consultar aqui as plantas no que o profissional Nova Monteiro passou a responder espontaneamente as perguntas do governador e o governador disse para ele, doutor Nova Monteiro, se o senhor fosse formado em engenharia, eu já teria aqui um novo, alguém para ser o meu novo secretário de obras. Chefe de serviço. Em 1965, após passar num concurso para o então, para o Suseme, fui aprovado e, quer dizer, fui aprovado e consegui classificação para ser lotado no serviço de ortopedia do Hospital Miguel Couto. Era eu um jovem médico que já conhecia a fama do professor Nova Monteiro. Eis que, ao me apresentar, encontrei-o em uma, em um dos corredores do hospital, na já famosa cadeira de rodas, circulando para controlar a evolução dos trabalhos e da construção. O serviço assim constituído era modelar. nunca, numa sala destinada à reunião dos médicos, havia e ainda há em uma parede muitos negatoscópios, de modo que o professor Nau Monteiro, acompanhado de todos os assistentes e residentes, todos os dias, às 7h30 da manhã, passava em revista as radiografias do dia anterior. quando, quando, então, discutia os diagnósticos e a orientação terapêutica para os casos que eram apresentados. O serviço possuía protocolos de tratamento, guidelines, elaborados por ele, que cobrava de toda sua aplicação. era, então, o serviço de ortopedia um exemplo de organização para garantia dos pacientes e melhor aprendizado dos médicos residentes. assistentes. Havia lá um grupo seleto de assistentes, onde pontificava o acadêmico Carlos Gesta, que era o subchefe do serviço e que o substituiu na chefia do serviço durante o período em que ele foi novamente diretor do hospital. E que, por uma grande coincidência, já foi mencionado aqui, ele hoje fez uma homenagem ao acadêmico Nau Monteiro, que foi quem o recebeu aqui nessa tribuna. A esse respeito, a fama do serviço fez com que para ele acorressem jovens de todo o Brasil e do exterior para lá fazer sua especialização. Centenas de médicos se formaram lá no Miguel Couto e terminaram sua especialização em ortopedia e passam até hoje, e participam até hoje numa valiosíssima colaboração para a ortopedia brasileira. todos os níveis, todas as coisas modernas que aconteciam no tratamento ortopédico, e houve muitas modificações, tanto nos métodos de diagnóstico quanto de tratamento, eram introduzidos no hospital Miguel Couto. Coisas como cirurgia de coluna vertebral com técnica de rélito, instrumento de rélito, artroplastia do quadril, tudo isso o professor Nauron Monteiro introduziu lá no serviço. Na Sociedade Brasileira de Ortopedia, ele foi um participante ativo das atividades da sociedade em congressos que ele organizava ou dos quais ele participava como palestrantes. Frequentou congressos internacionais também. Foi presidenta regional do Rio de Janeiro, da SBOT, foi presidente também de um congresso internal, primeiro congresso latino-americano de ortopedia no Rio de Janeiro em 1977. Seu serviço era ponto de referência para a visita de renomados professores do exterior que vinham aqui ao Rio de Janeiro. Tinha também atividade clínica intensa, pois era possuidor de alentada clientela. A esse respeito conto a história de um colega e amigo meu, professor da UERJ, que foi operado pelo professor Nova Monteiro com sucesso de hernia de iscolombar e que numa das consultas disse, professor, o senhor já operou metade do Rio de Janeiro, ao que Nova Monteiro respondeu, estou aqui esperando a outra metade. o professor universitário era um entusiasmado da transmissão de conhecimentos, de data invejável, dava aulas com documentação de elevado valor e com apresentação irretocável. Foi um dos primeiros a usar projeção dupla em suas aulas, palestras e conferências. Como parte de sua função de professor titular da então Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, depois Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, organizava as aulas do curso de graduação e estimulava nós todos a participar como professores. As aulas eram organizadas com slides de seu vasto arquivo de slides. Em 1969, quando se extinguia o prazo para a realização de concurso para a docência livre, estimulou-nos a todos a fazê-lo. Assim, um grupo numeroso de ortopedistas participou do concurso, inclusive aqui o acadêmico Carlos Gesta e eu próprio. Do serviço do profissional Monteiro saíram então três professores titulares ortopedistas, três professores titulares de ortopedia de universidades públicas, Carlos Gesta, Axel Ruzmaier e eu mesmo. Já no hospital universitário, Nova Monteiro criou o curso de pós-graduação, estricto senso, com mestrado e doutorado, sendo que o acadêmico Paulo Couto é um dos doutores titulados nesse curso. Infelizmente, o curso foi desativado. na Academia Nacional de Medicina foi acadêmico atuante e membro de diretorias, tendo exercido as funções de secretário-geral e de presidente da secção de cirurgia no exercício da qual faleceu, tendo cabido a mim a honra de sucedê-lo. e ainda lembrando que os três ortopedistas que pertencem no momento à Academia Nacional de Medicina, Academia Carlos Gerson, Paulo Couto e eu, fomos todos os três discípulos dele. Para terminar, o professor Nova Monteiro merece saudação que foi dirigido a outro vulto da ortopedia da ortopedia, Reginald Watson-Jones, dos mais destacados mestres britânicos do século passado. Durante uma homenagem ao Reginald Watson-Jones, um ortopedista, Dr. Ian Kennedy, disse algumas palavras que eu vou repetir agora, dirigidas ao profissional Monteiro. Profissional Monteiro, sempre positivo, nunca em dúvida, e pela graça de Deus os aumente certo. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Carlos Mesquita. E agora passo a palavra ao acadêmico Celso Portela. Obrigado, senhor presidente, por me conceder a palavra. Inicialmente, quero parabenizar o acadêmico Carlos Gesta pela bela saudação que fez ao professor Nova Monteiro e pelo próximo dia 13, amanhã, data do seu aniversário natalício, que, em 1988, deu continuidade às alegrias da sua posse nesta academia na noite do dia 12. Eu estive presente. feliz coincidência, hoje, a homenagem que presta ao seu querido chefe e amigo precede o seu aniversário. Senhores acadêmicos, senhores e senhoras, gostaria de registrar momentos que vivi com o nosso homenageado e que, para mim, foram de grande relevância. Só me atrevo a fazê-lo porque, provavelmente, nenhum de nossos pares teve oportunidade de convívio tão peculiar. Refiro-me ao grande prazer que desfrutei nas quase diárias caminhadas que, durante anos, fiz com o professor Nova Monteiro ao longo da praia de Copacabana. Perfeccionista conhecido, fazia o exercício com disciplina militar, que era amenizada pela conversa, repassando-me experiência de vida e seus conceitos, sem perder jamais a cadência da marcha. Competitivo por excelência, vez por outra o surpreendia acelerando o passo para testar a minha resistência e, segundo ele, superamos alguns recordes. Grandes momentos, aqueles em que o coração se beneficiava do exercício e o espírito se enriquecia com os ensinamentos. Como aprendi nessas jornadas, afirmava-me sempre que a medicina era uma só e que o tratamento proposto aos menos favorecidos no seu querido Miguel Couto teria que ser o mesmo que o realizado na Casa de Saúde de São Miguel. Dizia, a cirurgia que indicamos para os nossos pacientes deve ser a mesma que faríamos e nós mesmos. Querer sempre a mesma coisa com igual intensidade todos os dias. Esse é o perfil do vencedor. Assim era Nova Monteiro. Eu conheci o professor Nova Monteiro como aluno de graduação. Eu tive aulas com o professor Nova Monteiro, mas antes de entrar na faculdade, a fama do professor Nova Monteiro chegou a mim através do Jornal dos Esportes. O professor Nova Monteiro foi médico do Botafogo durante um período e sempre que algum jogador do Botafogo tinha algum problema, havia o nome, o parecer do professor Nova Monteiro. Então, eu já conhecia o professor pelo Jornal dos Esportes. e quando na faculdade descobri que o médico do Botafogo seria meu professor, fiquei bastante entusiasmado e na primeira oportunidade fui me apresentar a ele como botafoguense. E volta e meia nós conversamos durante aquele período que eu fiquei na ortopedia a respeito do Botafogo, como foi o jogo anterior, como seria o jogo da próxima semana. E por coincidência o Botafogo foi campeão essa semana, domingo, numa homenagem também ao professor Nova Monteiro. Tenho certeza que onde ele estiver ficou muito contente com o campeonato do Botafogo. Bom, vamos dar continuidade ao simpósio sobre cirurgia pediátrica no Brasil e passar ao nosso primeiro apresentador desse período, o doutor Márcio Cunha do INTO do Hospital Estadual da Criança aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer à comissão organizadora, ao presidente Nardi e ao meu colega Nicanor Francisco, grande amigo, pelo convite. Eu estou duplamente honrado hoje porque, primeiro, represento aqui a ortopedia nessa sessão de cirurgia, por estar aqui nessa Academia de Medicina de eminentes colegas. Muitos foram meus professores, muitos têm gratidão. Vejo aqui o professor Francisco Silvestre Godin, que para mim foi o pai na medicina, o professor Carlos Mesquita também, e outros colegas todos que eu vejo aqui. É um prazer. A segunda homenagem, satisfação que eu tenho é portar essa homenagem ao professor Navar Monteiro, nada como uma palestra sobre ortopedia para homenageá-lo. E vi que também tem uma coisa em comum com o professor Navar Monteiro, porque eu também fui médio de Botafogo durante seis anos, por acaso, até perdemos agora o Bebeto de Freitas, que foi com quem eu trabalhei durante seis anos e tive o prazer de conhecê-lo. Bom, eu vou procurar mostrar para vocês em 20 minutos, rapidamente, o que é que a ortopedia pediátrica, do que é que ela, como nós já resolvemos os nossos problemas hoje em dia. Eu, ano passado, fiz 40 anos de formado e depois eu estive pensando o que é que eu fazia ainda hoje de cirurgia ortopédica em criança que eu fazia há 40 anos atrás. Eu parei para pensar e eu vi que era muito pouca coisa, muito pouca coisa. Houve uma evolução muito grande no final do século, no início desse século, na ortopedia pediátrica, apesar de que alguns conceitos permanecem, princípios, mas alguns princípios também mudaram. A ortopedia pediátrica abrange a neuroortopedia e aí é uma gama de patologias neurológicas, as sequelas traumáticas, infecciosas, a traumatologia, propriamente dito, a microcirurgia, a cirurgia da mão, a fixação externa hoje em dia. Não há mais um serviço de ortopedia pediátrica no mundo que não tenha um setor de fixação externa. As alterações do desenvolvimento, a cirurgia da coluna vertebral, as escolhosas, as cifoses, as anomalias congênitas, que é um capítulo enorme em ortopedia pediátrica, os tumores benignos, malignos e as lesões pseudotubarás. A medicina está sempre em constante evolução, os conhecimentos, as pesquisas evoluem, a tecnologia e saúde, houve também um avanço muito grande no final do século, a bioquímica, técnicas cirúrgicas inovadoras, e quanto aos princípios, esses permanecem? Muitos princípios permanecem, mas outros mudaram também com o tempo. Por exemplo, eu não posso falar em cirurgia ortopédica e nem em cirurgia pediátrica sem falar na evolução da anestesiologia. A técnica anestésica, por exemplo, vocês veem aqui a técnica, por exemplo, da anestesia caudal, muito utilizada, muito utilizada em ortopedia pediátrica, porque promove uma analgesia pós-operatória, que há 40 anos atrás isso não ocorria, as crianças sentiam muita dor no pós-operatório. O uso da clonidina nessa anestesia caudal foi uma evolução muito grande, junto também com a morfina. Vocês veem aqui o estimulador elétrico nos bloqueios periféricos, a ultrassonografia, que também é muito utilizada nos bloqueios periféricos, também, que o paciente possa dar uma analgesia adequada para as suas crianças. O controle de temperatura corporal se tornou uma rotina em cirurgia pediátrica, aqui vocês veem aqui antigamente esse instrumento, o baraca, hoje vocês veem um capinógrafo em que você tem uma condição de ver exatamente o volume de gás carbônico expirado. Além de falar da máscara laringéia, que para muitos procedimentos menores da criança em decúbito dorsal são utilizados, associados à anestesia periférica. A anticepsia, a sepsia teve uma evolução muito grande. com o uso da clorexidina, houve a época do mercúrio-cromo, e isso também foi uma evolução muito grande. O uso do manguito pneumático, todo mundo aqui se lembra das faixas de esmar, e que muitas vezes promoviam lesões nos pacientes. Então, o manguito pneumático, ele é extremamente importante, podemos regular o tempo e quanto de pressão devemos impor. sem falar nos campos operatórios. Os campos operatórios, que eram de pano, hoje são campos com cola, em que a gente protege perfeitamente o campo operatório, para que, com isso, a gente consegue realmente ter um índice de infecção menor. Também a imagem intraoperatória, que era dificílima, eu me lembro na nossa época ainda de residente, tinha que se bater raio-x, vai revelar o raio-x, volta do raio-x, não ficou bom, bate outro raio-x, a quantidade de radiação era enorme. Hoje nós temos os capotes que nos protegem convenientemente, nós temos os campos de isolamento, intensificador de margem, que podemos percutaneamente colocar parafusos onde queremos e fazer procedimentos minimamente invasivos. Também os adjuvantes ao tratamento, como o gesso sintético, que são gesso quatro vezes mais leve do que aqueles gesso antigos, e que são radiotransparentes, quando a gente quer fazer um controle de uma fratura, de uma cura de um procedimento, é facilmente identificável, porque o raio-x atravessa com facilidade. Isso traz conforto para a criança. As órteses, as órteses de polipropileno, isso foi um grande avanço na ortopedia pediátrica, principalmente nas crianças que têm alterações neurológicas e que necessitam do auxílio na função. Vocês veem aqui também os coletes no uso dos coletes de polipropileno no tratamento das escoliosas. se a gente puder falar um pouquinho de patologia, o estado da arte atual, eu vou lembrar que alguns conceitos permanecem, como por exemplo, a tenotomia do tendão de Aquiles no tratamento do petorto congênito, que é de 1824, ainda é utilizada rotineiramente, houve uma época nos anos 70 em que parou-se de fazer o tratamento conservador do petorto congênito e passou-se a operar praticamente todos os petortes até que, recentemente, um médico espanhol radicado nos Estados Unidos, chamado Ponsete, recuperou a arte do tratamento conservador. Vocês veem aqui, isso aqui é da Academia Britânica de Medicina, esses retratos que vocês veem aqui, as botas ortopédicas, os bisturis para serem utilizados nessas tenotomias. Essa tenotomia, como eu disse a vocês, o tratamento organizado pelo método Ponsete, que faleceu recentemente, já bem idoso, ele organizou o tratamento do petorto, hoje é uma universalidade, o mundo inteiro, na China, no Japão, todos utilizam o mesmo método. Nós aqui, eu, por exemplo, tive o prazer de trabalhar com o Dr. Jorge Faria, que foi o primeiro médico que eu conheci que organizava os ambulatórios de petorto congênito lá no HTOCA, e com ele eu aprendi a tratar petorto congênito, e vocês vêm aqui hoje no nosso hospital, no Hospital da Criança, do qual nós temos muito orgulho, tanto eu como o Nicanor, porque é um oásis nesse caos do Rio de Janeiro, da Medicina do Rio de Janeiro, nós temos um ambulatório nosso também organizado só para crianças com petorto congênito que fazem essas trocas semanais e depois vão para a tenotomia no centro cirúrgico e resolvem seus pés, como vocês estão vendo aqui. a criança já tratada, a tenotomia simplesmente feita, um procedimento muito banal. As cirurgias minimamente invasivas, essas evoluíram demais, eu acho que em toda a medicina, todo o campo cirúrgico, por exemplo, essa criança, adolescente, fez um arrancamento da espinha elíaca jogando futebol, a gente percutaneamente coloca um parafuso e resolveu o problema, o doente vai embora no dia seguinte para casa, sem mobilização. Aqui uma fratura do colo do fêmur que foi fixada também percutaneamente. Aqui esse membro sofreu um alongamento de, se não me engano, sete ou oito centímetros e depois então a gente percutaneamente coloca essa placa e consegue tirar o fixador, o alongador ósseo, o que facilita também muito o pós-operatório. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui uma doença muito comum na adolescência que é o escorregamento epifisário, chamado de epifisiolis, em que a gente percutaneamente, através de uma incisão de um centímetro, nós conseguimos fixar com o auxílio do intensificador de imagem e de uma boa mesa ortopédica. Andando mais para frente, talvez esse é um avanço maravilhoso que eu vejo hoje que antigamente não havia essa disponibilidade, que é o tratamento das alterações do alinhamento axial, dos membros inferiores. Com o advento dessas placas 8, que não tem aqui no exemplo, mas você está vendo esse dispositivo, um joelho que está nessa situação, em valgo, que nós chamamos, em ortopedia, com o bloqueio de um dos lados da linha de crescimento, rapidamente esse joelho se alinha com uma cirurgia de mais ou menos 2,5 cm, no máximo 3 cm. Você vê aqui um exemplo de bilateralidade de uma criança no pré-operatório, 10 meses depois, a gente consegue corrigir 1 grau por mês com esse procedimento. Se queremos corrigir 10 graus, nós temos 10 meses pela frente para obter a correção. Você vê o paciente já 10 meses depois completamente alinhado. Aqui um outro exemplo de um paciente que ficou também alinhado, ele aqui já numa visão posterior. Aqui vocês veem a placa, os tipos de placa 8, é chamado de 8-plate, isso foi idealizado por um colega chamado Peter Stevens, que esteve nos visitando no hospital e operou com a gente, esse sujeito ficou milionário com esse dispositivo e realmente o mundo inteiro usa. Vocês veem aqui o exemplo de um pé que era um pé equino, o pé estava para baixo, era um pé rígido, tinha sido um pé torto, operado várias vezes, esse pé era impossível da gente conseguir levantar, a criança pisava na ponta dos pés. A gente então fez um bloqueio da linha Fisária anterior do tornozelo e vocês veem a correção obtida, vocês observam a divergência dos parafusos, mostrando que houve uma correção e o pé agora se torna plantígrado. A mesma coisa é como ter uma criança por exemplo com um tornozelo valvo, um tornozelo em que o talos não está paralelo ao chão, em que nós bloqueamos a linha interna do tornozelo e o tornozelo então depois de algum tempo, alguns meses, está completamente alinhado ao solo. Antigamente nós tínhamos que fazer fraturas nessas crianças, nós fazíamos fraturas cirúrgicas e imobilizávamos com gesso. Essas crianças ficavam imobilizadas durante muito tempo. Um outro método que eu acho muito interessante chamado método de metazô, que é um francês, é quando você tem essas fraturas graves do colo do rádio em criança. Vocês veem o desvio completo? Aqui é a cabeça do rádio e a gente então, em vez de abrir no local da fratura, porque aqui há uma circulação complicada e que pode haver uma necrose, nós entramos no dorso do punho, inclinamos uma ponta do fio e pescamos essa fratura e colocamos no lugar com uma incisão de mais ou menos dois centímetros no dorso do punho. Isso é um procedimento minimamente vazio em traumatologia. Outro exemplo, que essa é a fratura mais perigosa do mundo, de todo mundo e de todos os tempos, que é a fratura supracondiliana do úmero em criança, relacionada à isquemia de Folkman, que vocês já devem ter ouvido falar. Essas fraturas, antigamente, eram um problema a serem tratadas. Nós tratamos essa fratura hoje percutaneamente. Vocês veem o resultado final. São cotovelo sem cicatriz, são procedimentos minimamente invasivos. Se a gente andar mais para frente, nós vamos ver uma criança como essa, com uma displasia fibrosa, ela chegou para a gente com uma fratura do fêmur. Vocês veem o chamado deformidade encajado, encajado, e que o osso é completamente fragilizado e que antigamente era um problema enorme para resolver isso, porque se você colocar uma placa, não haverá um tutor dentro do osso, o osso vai deformar de novo. Hoje nós temos essas hastes bloqueadas, hastes intramedulares bloqueadas, em que há um bloqueio com o parafuso dela embaixo e em cima, permitindo que não haja rotação e que tenha uma fixação melhor. Nesse caso, até interessante, porque o joelho ficou para dentro em valvo e depois nós fizemos um procedimento também minimamente invasivo, complementamos com uma astrotomia para obter o alinhamento. Nesse século, no final do século, para cá, o grande avanço nas crianças neuropatas, espásticas, até tósicas, mielodisplásicas, foi o laboratório de marcha. O laboratório de marcha, a gente podia definir como isso aqui. Se a gente quer consertar alguma coisa, é dizer saber o que está errado. E para saber o que está errado, o olho humano é pobre. Nós precisamos realmente de uma análise matemática, física, da marcha do paciente. E depois disso, então, é que nós podemos, através desses gráficos, vocês estão vendo, da cinética, da cinemática da marcha, nós podemos organizar o tratamento do paciente. Crianças espásticas, nós recomendamos, nós já tivemos um laboratório aqui, não temos mais no Rio de Janeiro, utilizamos muito o laboratório do Hospital Einstein, em São Paulo, e da ACD, em São Paulo, que nos ajudam, e muito, e ajudam muito essas crianças. Uma outra coisa importante na paralisia cerebral, que foi um avanço muito grande, que é a síndrome do aniversário, que vocês estão vendo aqui. Antigamente, operava-se um membro de cada vez. A criança pisava na ponta do pé, tinha um joelho em flexão, um quadril em flexão. Aí operava um perno, operava o outro, operava o joelho, operava o seja. Toda vez que a criança estava de férias, o que ela ganhava de presente? Uma internação no hospital e uma cirurgia. Até que, um sujeito chamado Mercer Rang, que é um inglês radicado no Canadá, ele decidiu fazer tudo de uma vez só, que é o que a gente faz hoje, e nós chamamos isso da mordida do tubarão, que é o Single Event Multi-Level Surgery. Isso é o que se faz hoje. A gente opera a criança toda, as partes moles, os tendões, os alongamentos, de todas as molas que estão prendendo, em que a criança fica prisioneira do próprio corpo, e fazemos também os procedimentos ossos associados, tudo num tempo só. Se a gente for falar dos tumores, aqui a gente tem que dar um parênteses, porque a grande evolução em pediatria foi nos bancos de ossos. Infelizmente, nós temos um banco de osso aqui no Rio de Janeiro, que é do Instituto Nacional de Traumortopedia, que é um exemplo de uma coisa que pode dar certo no Brasil, porque isso foi feito e até hoje funciona como se fosse o primeiro mundo, não falha. E a criança é o ser que mais precisa de banco de osso, porque ela não tem área doadora, ela é muito cartilaginosa. Então, o adulto, você pode tirar do ilíquo, pode tirar da tíbia, onde quiser, mas a criança, não, ela não tem área doadora. Então, nós não tem semana no nosso hospital que nós temos três, quatro cirurgias que necessitam do banco de osso. Nos tumores, nas osteotomias pélvicas que nós fazemos para melhorar a cobertura do quadril, uma série de situações, no pé principalmente. Então, aqui eu dei essa parada para falar dos tumores ossos. Hoje, nós temos essas próteses que são expansivas por imã, com controle. Essas próteses usadas muito nos ossos sacomas, nos sacomas, nos tumores malignos. Também na escoliose, isso foi um grande avanço na cirurgia pediátrica, são os parafusos pediculares, porque as fixações que havia antigamente, elas não eram seguras, elas falhavam, as crianças tinham que ser reoperadas. Hoje, não, nós temos a fixação pedicular e podemos corrigir uma escoliose grave desse tipo para obter esse tipo de correção que vocês estão vendo. quando a gente fala da fixação externa e quando a gente organizou esse hospital, eu senti que havia necessidade de ter todos esses ingredientes e escolher as pessoas com que a gente podia realmente contar para que pudesse o hospital funcionar como ele realmente funciona. Nós agora estamos com cinco anos de hospital, o indicador deve saber disso, já estamos chegando à marca de mais ou menos 24 mil cirurgias feitas, 24 mil crianças operadas no hospital. Aqui um exemplo de uma criança que tinha uma tíbia curta com uma deformidade grotesca, no pé vocês estão vendo uma deformidade grotesca, o nosso setor de fixação externa colocou um aparelho de fixação externa que ao mesmo tempo em que corrigia a deformidade fez o alongamento da tíbia e corrige completamente. É impossível a gente corrigir esse tipo de deformidade com outro tipo de procedimento, ou procedimentos que faziam antigamente, só com o auxílio dessa fixação externa que agora é muito usada esse tipo circular. Existe o tipo que não é circular e o circular. Então, e tem mais, é guiado por software. Nós temos um software, colocamos as deformidades, os ângulos e ele nos dá exatamente onde é que tem que ser feito o corte do osso, onde é que tem que ser implantado o aparelho. É muito simples. Vocês viram aqui um exemplo de uma criança que tinha uma artrogripose grave, ele andava só de joelho porque tinha um flex enorme. Eu vou contar uma história interessante, mas é triste. essa criança, eu não me lembro se foi essa ou uma outra, foi colocada no fixador externo, obteve a extensão completa, a correção do pé, e ela então ficou em pé e começou a andar pela primeira vez na vida. Infelizmente, eu não sei se foi essa ou uma outra, foi visitar a avó e a avó, ao ver a criança chegando na porta, em pé, andando, sofreu um infarto e faleceu. Bom, essa é a nossa equipe, é o nosso hospital, que a gente tem orgulho, é um hospital em que a gente não tem, a gente não tem vergonha de trazer um médico estrangeiro para operar com a gente, a gente sente orgulho. Eu sempre digo, foi o doutor Chicoanelli que dizia isso, que um hospital em que a gente trabalha público, decente, é um hospital em que podemos convidar um médico de fora e nós temos prazer em recebê-lo sem sentir vergonha. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que um cirurgião velho deve ser amigo de um jovem. Sempre todo cirurgião experiente ou mais velho deve ter sempre um cirurgião jovem perto de vocês. Aqui um colega brasileiro que por acaso é de Harvard, de Boston, Children's Hospital de Boston, Eduardo Moraes, Novaes, que vem nos visitar, passou um dia operando com a gente, trouxe muita novidade. Nós estamos recebendo sempre colegas de fora, da Venezuela, tivemos colega da Argentina, tivemos um americano, tivemos um russo, que nos visitam e nós aprendemos muito com ele e continuamos aprendendo. Era isso que eu tinha pra apresentar. Muito obrigado. muito obrigado, Dr. Márcio Cunha. Queria convidá-lo para compor aqui a mesa e comunicar aos senhores acadêmicos que recebemos uma mensagem por WhatsApp do presidente Costa Silva, que está assistindo a sessão pelo site da academia e parabeniza os acadêmicos Carlos Gesta, Celso Portelo e Carlos Mesquita pelas palavras. Lamenta não estar aqui, mas se solidariza a homenagem ao acadêmico Nova Monteiro. Quero convidar agora o professor Nicador Macedo, que é o coordenador desse simpósio, que foi organizado pelos acadêmicos Silvano Raia, Pietro Novellino e Rossano Fiorelli, que estão aqui à minha direita. Então, por favor, professor Nicador, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor acadêmico Antônio Nardi, Pietro Novellino, Rosano Fiorelli, Ricardo Cruz, meus colegas que me antecederam, minhas senhoras e meus senhores. Eu já fiz os meus agradecimentos logo no início da apresentação, mas realmente é um sonho para nós estar aqui nessa academia, falar para essa corte de pessoas tão respeitadas da medicina do nosso Brasil, a corte mais respeitada da medicina do Brasil e nós temos essa oportunidade de estarmos aqui para mostrar a nossa experiência, a nossa vida, sobretudo no hospital da criança que o Márcio já falou dez vezes e eu falo com o Márcio constantemente, a gente fala isso com muita emoção porque eu e o Márcio participamos do projeto de fundar esse hospital que parecia que não ia acontecer e nós estamos completando cinco anos exatamente agora e o Márcio e o Márcio falou em número de cirurgias aqui embaixo no slide eu não sei se eu acho que não aparece a seta ali parece? não, né? tem um quadrozinho ali que é o meu SPSS é o meu programa de computador onde rigorosamente todo mês nós colocamos todas as nossas crianças então eu completei agora eu falo em nome de todos os meus colegas minhas enfermeiras e todo mundo meus diretores sete mil trezentos e noventa e cinco cirurgias dessas sete mil trezentos e noventa e cinco cirurgias mil e quinhentas cirurgias foram cirurgias de grande porte então isso já é um motivo de muito orgulho eu trabalho também no hospital Gafreguinle lá eu faço só urologia pediátrica no serviço do professor Irineu com quem tenho muita honra também de trabalhar por que cirurgia videoendoscópica em criança? primeiro a cirurgia videoendoscópica ela é a cirurgia aberta feita de forma minimamente invasiva a cirurgia videoendoscópica ou minimamente invasiva ela faz a mesma técnica com a forma minimamente invasiva mas a técnica não é diferente é um princípio hipocrático quanto menos invasivo um procedimento obviamente melhor a história vem da década de 80 90 com os adultos nós também seguimos 1990 91 e é o primeiro livro trecho só veio em 1999 com essa célebre frase desse grupo fantástico que ainda hoje coordena esse livro que é amar as crianças através da tecnologia eu tenho certeza que isso é possível com essa experiência que a gente ganhou nós temos hoje aparelhos muito sofisticados como vocês estão vendo aqui não aparece o mouse lá aparece aqui no meu computador mas não aparece lá então esses aparelhos são sofisticados eles são precisos a gente dá um gás aquecido as crianças não suportam um gás frio as crianças esfriam muito rapidamente então era impossível lá atrás a gente operar crianças com gás frio então esse gás ele é aquecido o aparelho é restrito dentro do volume que a gente precisa e da pressão ele não falha impressionante e as crianças são muito bem aquecidas conforme já foi falado pelo Márcio os nossos aparelhos são os nossos instrumentos são extremamente delicados vocês estão vendo aí isso é uma criança de 2,1 kg essa criança eu operei há 10 dias um atresíde do Odeno onde eu fiz um desenho ali na barriguinha dela o estômago acaba na saída do Odeno o pâncreas fecha tudo aquilo e a gente opera essa criancinha através de videolaparoscopia isso era inimaginável há 25 anos atrás quando eu era residente essa criança foi operada há 10 dias e vocês vejam na última foto à esquerda são 3 pequenas incisões umas radiografias mostrando uma lá em cima à esquerda que mostra duas bolhas a outra que mostra aquele gás todinho aquele é o padrão normal e a criança no décimo dia de pós-operatório alimentando-se por sonda porque ela está sendo estimulada a sucção as vantagens da cirurgia videoendoscópica diminuição do desconforto pós-operatório menor restrição de atividade menores complicações relacionadas à incisão porque as incisões são muito pequenas menor resposta inflamatória menor hospitalização e hoje nós fazemos concurso de uma cirurgia convencional nos dias atuais isso está escrito nesse famoso livro nos dias atuais a maioria das cirurgias relacionadas realizadas de forma convencional possui uma variante videoendoscópica essa eu não estou citando tudo o que se pode fazer estou citando o que nós já fizemos o que nós fazemos no tórax nós fazemos a hernia diafragmática congênita a atresia do esôfago o doutor Ivens que me antecedeu falou aqui é a maior cirurgia que se faz num recém-nascido é a atresia do esôfago nós fazemos hoje por videotoracoscopia substituição esofágica mostrada também por ele eventração do diafragma as decorticações pulmonares que hoje como a gente tem diagnóstico mais precoce é uma cirurgia mais fácil é mais um desbridamento de tecido necrótico as metástases pulmonares no abdômen no aparelho gastrointestinal nós fazemos o megaesôfago volvulo gástrico estenose pertrófica do piloro que é uma cirurgia pequena você pode fazer por via aberta mas nós aprendemos a fazer também por vídeo laparoscopia a atresia do adenal que foi mostrada mal rotação intestinal divertículo de meca ou invaginação intestinal cistos do mesentério megacolon congênito doença de Richsprung foi mostrada aqui as anomalias anorretais sobretudo aquelas que tem fístula para próstata e para bexiga no pâncreas que é um órgão dificílimo de se operar todo mundo sabe disso nós já fizemos a hipoglicemia hiperissulinêmica neonatal antigamente chamada de nesidoblastose tumores pancreáticos no fígado a vesícula os tumores císticos os tumores sólidos ainda não chegamos lá no aparelho geniturinário os cistos e tumores ovarianos benignos nós não estamos autorizados ainda a fazer os tumores ovarianos malignos nós temos marcadores para nos dizer se ela é maligna ou não as neovaginas é um campo da ginecologia nós temos uma criança já marcada para os próximos 15 dias essa síndrome de Mayer-Roktansky é uma síndrome que a criança tem hipoplasia do útero e praticamente não tem vagina e ela aparece quando a criança não menstrua é uma moça que não menstrua nós temos já experiência nos distúrbios do desenvolvimento sexual já falado pelo doutor Jovelino as anomalias do ducto de Miller as biópsias testículo intraabdominal eminefrectomias e nefrectomias estenor de junção pielureteral reimplante ureteral anomalias do úraco e anomalias do trículo prostático conforme o Márcio nós prezamos pela nossa equipe esse meu grupo ele é incansável o Gilmar sempre usa essa palavra que essas meninas que vocês estão vendo aí gente que já foi nossa residente outros que chegaram novinhos mas são incansáveis todos eles e nós dividimos a alegria também com as crianças quando nós fazemos pelo menos uma vez por ano um dia de cirurgia onde todo mundo vai de forma sem ganhar dinheiro vai espontaneamente esse é um dia de mutirão que é sugerido pela CIP brasileira é muito importante não só o médico mas a enfermagem a moça da limpeza a moça do raio-x isso é um conjunto se falhar em algum lugar falha tudo então a gente tem que valorizar todas as pessoas as instrumentadoras são excepcionais imagina alguém que cuida do nosso material e que nos dá ele com a segurança de que ele está estéreo e que aquela criança não vai infectar e que não vai destruir nossa cirurgia então todos tem uma importância fundamental não apenas o cirurgião é um chefe do serviço eu falo isso no dia a dia é importante trazer os amigos hoje eu levo os meus amigos para o hospital da criança a minha família estou aqui ao lado da Cristiana então é importante que as pessoas acreditem no nosso trabalho como fazem nos Estados Unidos nos lugares desenvolvidos aqui no Brasil as pessoas não acreditam nos hospitais públicos tem que acreditar eu levo lá e peço ajuda ah eu estou precisando comprar uma pinça junta aí a gente junta dinheiro e eles compram uma pinça para mim até para estimular às vezes não é nem pelo valor mas é para estimular dizer que essa pinça vai resolver o problema de uma criança que está precisando de uma cirurgia e são colegas da UTI neonatal incansáveis também aqui eu presto uma homenagem ao Dr. Luiz Eduardo Miranda que está aí que foi o pioneiro da neonatologia da UTI neonatal do Brasil a primeira UTI neonatal do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em Botafogo Dr. Luiz Miranda foi quem criou esse serviço há mais ou menos 30 e poucos anos atrás mais outro grupo também com quem a gente trabalha então essas pessoas merecem a nossa homenagem por tudo isso que representam para essas criancinhas obviamente eu tive o prazer de ser convidado para participar desse grupo de medicina fetal obviamente que eu não faço medicina fetal eu faço a medicina neonatal mas normalmente a medicina fetal requer uma cirurgia neonatal o Dr. Jovelin já falou aqui o Dr. Jorge que é um ultrassonografista também já falou e eu faço parte desse grupo aqui especificamente na hernia diafragmática eles tem um protocolo e é simples o que eles fazem na hernia diafragmática tem critérios o critério é a relação entre o pulmão e a cabeça da criança é o critério mais importante quando essa relação o pulmão é menor do que a cabeça eles botam um plug eles obstruem a traqueia na altura da carina então as secreções pulmonares permanecem dentro do pulmão porque o grande problema da hernia diafragmática é a hipoplasia pulmonar e os estudiosos mostraram que essas secreções ficando bloqueadas dentro do pulmão elas fazem o pulmão crescer já tem resultados satisfatórios no mundo nós só temos cinco casos até agora eu não posso dar resposta ainda mas é um caminho aberto o cirurgião aprendeu a operar antes de conhecer a fisiopatologia de muitas doenças isso é uma verdade absoluta vocês lembram quanto se operava de úlcera do adenal vagotomias e mais vagotomias isso foi da minha época de residência e dos senhores também hoje as úlceras são tratadas na maioria das vezes com remédio a doença coronária quantas pontes de safena e mamária foram evitadas com o reconhecimento da doença eu peguei isso aqui refluxo vésico-oreteral grau 3 e 4 era igual a cirurgia muito longe de ser realidade hoje a hernia diafragmática congênita não foi diferente em 1945 quando descrita pela primeira vez dizia que ela tem que ser operada com o mais rápido possível porque senão a criança morria isso era verdade ainda na minha residência e no começo da minha prática médica até que esse ele não foi o primeiro mas foi o divulgador esse anestesista de nova york falou escreveu que não essas crianças precisam ser preparadas precisam ser bem operadas e precisam ser seguidas eu presto uma homenagem ao grupo da perinatal 1996 trouxe ele aqui para ensinar para a gente eu não era o responsável pelo serviço na época era o saudoso doutor Goraib mas tivemos o prazer de participar e ele ensinou aqui são os clínicos nós cirurgiões ele nos ensinou que o tratamento cirúrgico precisa ter uma estabilização eu nessa época estava começando isso aí foi minha primeira apendicite eu nunca imaginaria que eu operava um recém-nascido essa apendicite começou meia-noite 5 horas da manhã nós fizemos a conversão para uma cirurgia aberta porque não conseguimos terminar a cirurgia mas isso não foi um desestímulo conforme diz o Churchill que a adversidade é o seu grande estímulo hoje nós temos esse é no meu hospital da criança monitores de altíssima resolução materiais de toda segurança para a gente operar um bebê o menor que nós operamos tinha 1,670 kg por vídeo toracoscopia uma atresia de esôfago então o doutor Wong falou a cirurgia requer um pré um intra e um pós-operatório muito bem feitos então ele nos ensinou cada tópico disso aí cada tópico é discutido isso é como a receita de bolo por coincidência acabei de receber uma ligação que nasceu uma hernia diafragmática duas horas atrás a equipe já entubou já está fazendo exatamente isso aqui para a gente esperar aquele período que ele vai dizer aqui que são mais ou menos 100 horas no intra-operatório tem que ter uma interação estão vendo anestesista pediatra e cirurgião no pós-operatório a mesma coisa aquela interação e o seguimento do tratamento essas crianças necessitam de mais ou menos 100 horas de preparação para a cirurgia isso aqui é o grupo da pele natal com a medicina fetal acho que o filme não saiu bom o filme não saiu mas é mostrando como é que eles botam aquele plug por medicina fetal entram na barriga da mãe atravessam entram na boquinha da criança e obstruem a traqueia e isso pode melhorar o prognóstico dessas crianças o filme infelizmente aconteceu alguma coisa não sei se ele está saindo está indo? ah tá não desculpa ele foi andando aqui aqui não foi está indo isso isso é uma medicina fetal eles entram através de cânulas também muito finas e vão acessar a boquinha da criança chegar na traqueia e obviamente botar eles tem um protocolo bem definido com indicações mas a indicação principal é essa é a relação entre o pulmão e a cabeça quando ela é menor do que um esse filme é interessante parece que você está viajando numa nave espacial é isso aí eles vão entrar isso é a traqueia ali é o a a carina tem que insuflar obviamente e eles chegam para botar aquele pequeno balãozinho que é isso que pode fazer a diferença que é um balão colocado lá na carina aquele balãozinho que ele vai ficar de quatro a seis semanas depois ele é retirado isso aí é uma câmera virtual mostrando como é o procedimento entra-se a glote e assim por diante até se colocar o balãozinho lá que vai ficar por quatro a seis semanas nós temos uma experiência razoável são dezenove pacientes obviamente que nem todos obedecem aos mesmos critérios porque tem critérios de operabilidade tem critérios de prognóstico então nós temos dezenove casos isso foi no ano passado em julho quando eu apresentei em São Paulo na CIPESP tive a honra de ser convidado mas nós já passamos de vinte e sete ou vinte e oito casos aquele grupo ali é um grupo um pouco diferente ficaram esses treze casos que é esse grupo que se enquadra dentro dessa hernia de afragmática mais complexa então tem diagnóstico pré-natal diagnóstico pós-natal diagnóstico pós-natal tardio não vou entrar em detalhes mas o que o doutor Hung diz aí estabiliza estabiliza as crianças por três a cinco dias antes de operar obviamente que vai ter um grupo de crianças esse grupo é aquele diagnóstico tardio que já vem estabilizado por incrível que pareça eu tenho são três casos só de crianças que deram diagnóstico com um ano de idade são os melhores casos porque não tem hipoplasia pulmonar obviamente que aquela criança que não estabiliza eu faço a cirurgia dentro da própria UTI as UTIs são preparadas com bom aquecimento e nós fazemos a cirurgia dentro da própria UTI quando a criança tem estabilidade ela vai para o centro cirúrgico e nós vamos fazer a cirurgia por videotoracoscopia conforme eu vou mostrar aqui para os senhores essa hérnia normalmente ela é posta e lateral 99% das vezes ela é à esquerda a imagem não sai aqui para mim mas tudo bem eu vejo lá essa criança é estabilizada ele manda cobrir até as orelhinhas da criança botar algodão porque isso aí é monitorização com observação rigorosa vendo saturação pré e pós-ductal o respirador tem que ser gentil como ele diz com baixa pressão o lado esquerdo é o mais afetado conforme já falei essa criança é rigorosamente preparada aquecida com termômetro retal monitorização completa pela parte de trás eu introduzo as cânulas que a gente chama de porte e nós vamos entrar agora na cavidade torácica de uma criança de 2,7 kg isso que você vê logo do lado direito é o pulmão hipoplásico que é o que mata essas crianças e aí o intestino dentro do tórax o intestino dentro o coração batendo o nervo frênico aqueles pretinhos ali no coração são as coronárias que você vê por transparência a gente coloca com muito cuidado esses portes e as pinças que são extremamente delicadas elas tem apenas 3 milímetros o movimento tem que ser delicado a gente aprende a fazer um movimento delicado o baço é o nosso inimigo aí dentro porque ele é grande e sempre tem dificuldade de retornar para a cavidade abdominal quando o fígado está presente na maioria das vezes a gente não consegue fazer por laparoscopia por toracoscopia tem que ter cuidado não pegar esse baço de forma assim só com o lado do instrumento uma vez o baço foi para a cavidade você aspira aquilo é água é soro o diafragma tem um defeito em forma de V onde o vértice está para o lado medial da criança o rim querendo subir isso aí é a cápsula de gerota cápsula renal ela é separada do músculo diafragma e aí nós vamos entrar com agulha transparietal as crianças tem uma parede muito fininha tem um fio específico para isso nós vamos fechar isso que o doutor Ivens falou lá da embriologia isso aconteceu bem precoce é um defeito embriogênico aconteceu lá muito cedo na vida fetal então esses pontos são dados com todo cuidado para você não lesar estruturas nobres isso é um treinamento que a gente consegue e o nó a gente dá internamente ou externamente eu tenho um mecanismo de dar o nó lá fora eu dou o nó lá fora e empurro o nó para dentro como vocês estão vendo é uma opção tem que ser justo apertado mas não pode forçar se você forçar isso isso rasga esse esse diâmetro aí que vocês estão vendo a gente está trabalhando ele é aumentado 20 vezes isso é mais ou menos uma caixinha daquela de sabonete pequeno esse entorno aí nós estamos trabalhando você vê que essa agulha tem 1.4 centímetro ela fica muito grande nosso instrumento tem 3 milímetros a gente aprende do jeito que aprende a trabalhar com as estruturas grandes aprende fácil também agora é uma curva de aprendizado muito longa não se faz vídeo cirurgia avançada com poucas cirurgias essa cirurgia é preconizado que o orientador faça 20 casos e comece a ensinar é essa a nossa conduta que a gente tem feito então aí está resolvido o raio-x pré com a hérnia lá no pós você deixa aquele pneu motórax que é para o mediastino ficar centralizado esse é o resultado de 15 dias depois um lado e o outro pré e pós cirurgia e essa criança aí com um aspecto muito bom quando a gente não consegue fazer a cirurgia laparoscópica a gente faz a conversão os senhores vejam como é diferente a cirurgia aberta como você lesa tecidos então naqueles casos que precisa de prótese fígado muito grande lá dentro não dá então essa é uma cirurgia aberta os senhores vejam a diferença para uma cirurgia videotoracoscópica os nossos resultados estão similares à literatura aí são nossos resultados e vou passar para frente para a gente ganhar tempo a cirurgia vineroscópica é uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento dos defeitos congênitos do diafragma se faz necessário uma longa curva de aprendizado equipamento especializado é importante nossa taxa de complicação é igual a do mundo vamos passar aqui para o terceiro vou descer para o abdômen e vou chegar no pâncreas uma doença que é rara chama-se hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente do recém-nascido essas crianças começam a fazer hipoglicemia logo após o nascimento se não forem adequadamente diagnosticadas elas vão fazer hipoglicemia severa e vão se tornar neuropatas porque elas elas gastam o seu cérebro pela hipóxia pela falta do oxigênio então a identificação tem que ser precoce correta tem uma forma difusa uma forma localizada esse nosso caso aqui é uma forma difusa onde você tem que fazer desculpem uma pancreatectomia quase total por que quase total porque você não tira o duodeno então fica um tapetinho de pâncreas no ali no na área do duodeno então é 99,99% digamos assim um pouquinho de pâncreas fica ou seja maior do que essas convencionais da cirurgia aberta essa criança tem 3 quilos era um recém-nascido foi bem diagnosticado precocemente então eu estou entrando nessa cavidade que é muito pequenininha professores sabem que o pâncreas fica na retrocavidade dos epíplons ou seja por trás do estômago para ter campo para trabalhar aí eu preciso suspender e fixar o estômago porque o campo é muito pequeno esses instrumentos aí eles tem 3 e 5 milímetros esse instrumento à direita ele tem 5 que é um bisturi elétrico selador e não existe de 3 milímetros ainda então eu estou fixando o estômago vocês vejam que eu passo um ponto pela parede arraspando ali com todo cuidado no fígado estão vendo porque senão eu não tenho campo eu não vejo eu não tenho campo para ficar vendo a estrutura que eu quero operar a partir do momento em que eu levanto o estômago eu vou ter o campo o pâncreas vai ficar na minha frente é um órgão difícil eu tenho que fazer a cirurgia com preservação do baço as crianças não vivem muito mal sem o baço porque o baço é muito importante durante os primeiros 15 anos na produção de anticorpos nós adultos podemos até viver bem mas para as crianças não então isso aí já é o o pâncreas levantado e nós vamos ali bem devagarzinho queimando vaso a vaso separando ele até que a gente chegue nos vasos nutridores do baço para que a gente não provoque uma lesão que seria inaceitável estão vendo aquilo ali que são vasinhos nutridores do baço aquilo ali são ramos da artéria esplênica que eu vou cuidadosamente preservando essas cirurgias a gente precisa estar muito bem concentrado toda a equipe muito bem concentrada não é hora de que não esteja todo mundo envolvido na cirurgia a videolaproscopia é boa porque alguém às vezes está de fora ou está na equipe e dá uma dica para a gente olha você não está vendo você está perto daquilo então é bom que a gente escute as opiniões então isso vai sendo olha lá eu já cheguei no território da mais proximal da da artéria esplênica né que é do tronco celíaco obviamente vou chegar na área da porta da junção da mesentérica com a esplênica para dar a porta obviamente que é uma cirurgia que você tem que ir com muito cuidado com muito zelo para que você consiga não fazer com cuidado essa cirurgia não é estão vendo ali ali é a mesentérica e esse esse basto que vocês estão vendo eles tem pouco mais de 5 centímetros parece que você está vendo uma estrutura muito grande passar aqui para o próximo bom nós vamos no rim também obviamente porque o cirurgião pediatra é o cirurgião geral que ainda existe então o reimplante ureteral laparoscópico pneumovesicoscopia esse termo foi criado pelo japonês o 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 então é o refluxo vésico-ulateral é o câncer de próstata da criança porque é uma doença que a maioria tem curso benigno uma doença séria para alguns quais difícil a gente saber às vezes tratamento tem morbidade e necessita identificar os benefícios do tratamento se clínico ou cirúrgico eu não vou entrar em muito detalhe mas o refluxo o doutor Jovelino falou que cerca de 30% das crianças que vão para transplante elas vêm por nefropatia causada por refluxo vésico-ulateral e infecção urinária de repetição então o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico aqui nós vamos mostrar a nossa abordagem cirúrgica tive o prazer de em 2005 ser convidado pelo o professor Raman Jayante lá de Columbus, Ohio eu tinha trazido ele para aqui em 2003 e acabou que ele me convidou para esse encontro onde ele estava comemorando o décimo caso dele de reimplante ureteral hoje ele tem 300 e nós temos sei lá uns 15 ou 16 estamos indo eu levei muito tempo até conseguir ter o material para fazer isso isso aqui são detalhes sobre a pneu vesicoscopia a literatura mas esse é o filme a gente vai entrar dentro da bexiga isso está em inglês porque isso está publicado num site em inglês no search book então está lá e eles aceitam em inglês para ter uma maior né obviamente uma maior audiência se for em português fica muito restrito pneu vesicoscopia significa botar gás e destender a bexiga o material é o mesmo aquelas óticas finas e nós vamos fixar a bexiga à parede além de em três pontos botar o gás dentro da bexiga destender a bexiga e reimplantar o ureter dentro da bexiga nós vamos nós não vamos entrar na cavidade abdominal digamos assim nós vamos entrar dentro da bexiga é impressionante isso então aqueles três pontos a bexiga é fixada e eu vou botar os três portes obviamente que a gente tem um macete para botar isso orientado pela cistoscopia são aqueles instrumentos que perfuram levam um fio e trazem são aqueles perfuradores de aponeurose mas a gente já tem outros macetes para fazer isso então nós agora os senhores vão ver que nós vamos depois de fixado isso aí entrar na bexiga e fazer aquela cirurgia que a gente faz com a bexiga aberta só que aqui olha lá eu já estou dentro da bexiga eu já estou entrando com o catéter que a minha instrumentadora preparou para reparar o ureter que o reimplante ureter ele volta a urina porque ele não tem túnel submucoso ele entra direto na bexiga ele cruza ele cruza a muscular e a mucosa de forma reta o ureté normal que a gente nasceu ele entra passa muscular depois faz um caminho submucoso é isso que Deus nos deu o mecanismo anti-refluxo e que em 1958 foi descrito pelo doutor Politano e pelo doutor Liedbeter isso desde 1958 então nós vamos fazer aquela mesma cirurgia só que dessa forma minimamente invasiva então essa criança eu estou trabalhando dentro da bexiga eu usei a tesoura para mostrar que se precisar a tesoura pode ser usada mas a gente faz com bisturi elétrico vocês estão vendo que eu estou vendo os vasos que nutrem o ureté o tempo todo eu não posso queimar os vasos que nutrem o ureté então a partir daí eu só puxo eu só queimo puxando eu não queimo daqui para lá porque senão eu posso queimar os vasos do ureté então o ureté já está todo solto pronto para eu fazer um túnel obviamente que para soltar eu abro um pouco do músculo da bexiga chamado detrusor eu tenho que dar um pontinho para que não vase urina depois para o retroperitônico que seria uma das complicações então a gente dá apenas um pontinho ou dois ali dependendo do tamanho do ureté esse é um ponto na musculatura do detrusor que é o músculo da bexiga de toda a bexiga ele é chamado detrusor então uma vez apertado isso aí eu vou fazer um túnel submucoso olha lá esse é o do outro lado eu fiz bilateral nesse caso então eu vou fazer esse túnel esse ureté vai sair de lá passar por debaixo da mucosa e sair aqui do outro lado com um túnel de pelo menos cinco vezes do diâmetro do ureté é isso que faz com que quando a bexiga enche ela comprime esse ureté contra o músculo e você impede o refluxo essa cirurgia a gente tem chance de sucesso em 98% das vezes é a mesma chance de sucesso obviamente da cirurgia aberta então vocês estão vendo que eu estou soltando a mucosa da muscular olha lá então uma vez feito esse túnel o ureté vai passar por esse túnel vai ser fixado na outra no outro lado e aí eu criei o mecanismo antirrefluxo através da pneumo vesicoscopia claro que essa cirurgia ela é ela é avançada trabalhar nesse espaço pequeno eu não eu não saio por aí dizendo que você tem que fazer tudo laparoscópico ou tudo toracoscópico é uma curva de aprendizado o Brasil ainda não chegou na era da videolaparoscopia por isso que eu acho jovelino que a gente não precisa difundir ainda a robótica porque a gente não chegou poucos centros no Brasil fazem a videolaparoscopia de forma avançada então eu acho que a robótica é um outro momento eu já estou treinando a robótica mas as indicações eu não tenho nada em robótica que eu não faça por videolaparoscopia e os resultados não são diferentes então esse ureté está reimplantado e vocês vão ver que ele já ejacula a urina sem menor problema agora eu vou finalizar com a atresia de esôfago que é a cirurgia mais cobiçada pelo cirurgião pediatra porque ela é a maior cirurgia do recém-nascido nós tivemos o prazer de apresentar também na CIPESP em São Paulo nós estamos agora com 29 casos 27 casos é aquela forma que o doutor Ivens mostrou é a atresia com fístula traque esofágica distal essa forma do meio essa forma aqui que vocês estão vendo que as crianças elas se afogam com sua própria saliva porque como não tem caminho para essa saliva descer pelo esôfago ela vai para o pulmão a curva de aprendizado que eu mostrei em São Paulo é naquela época 19 agora 27 casos aqui são os critérios de indicação posicionamento é muito importante esse posicionamento da criança e são crianças muito pequenas esses esportes eles tem que estar milimetricamente adequados porque se você afastar muito você perde o ângulo de ataque então isso é uma coisa que nós aprendemos e nós mudamos inclusive durante a nossa a nossa trajetória a criança tem que ser bem posicionada bem na lateral da mesa vocês vejam o tamanho da criança e o tamanho da mesa aquecida oba o que que houve parou ali a introdução dos portes dos trocates isso faz uma diferença absurda a gente vai desenvolvendo tá vendo aquele mecanismo aquele macetezinho que é para o trocar não entrar muito a gente faz um um aparador ali com um pedacinho de luva os uretérios tem que ser muito bem fixados porque a parede de uma criança dessa ela tem menos de um centímetro você não pode entrar muito porque você perde espaço lá dentro esse espaço aí realmente é mais ou menos uma caixa de fósforo um pouquinho maior onde a gente vai trabalhar vocês vão ver numa criança de um quilo seiscentos e setenta realmente é muito pequeno claro que essa criança de um quilo seiscentos e setenta foi a nossa vigésima alguma coisa porque no início aqui é o posicionamento da equipe e aqui obviamente que a referência que é a veia ásigos a veia ásigos é a nossa referência uma vez embaixo da veia ásigos você vai encontrar o aquilo que vocês estão vendo mais branquinho ali que na realidade é o nervo vago e o esôfago vai estar debaixo dele vocês veem que a gente entra num campo com a visão que a gente corta onde é completamente avascular olha lá aí você vai encontrar o esôfago distal que ele funciona como uma traqueia porque ele recebe ar estão vendo o ar passa da traqueia para o esôfago distal e assim por diante ela vai destendendo o abdômen essas crianças tem gás no abdômen esse nervo vago tem que ser preservado obviamente que ele é um nervo motor o fechamento da fístula a gente cria também esses pequenos macetes passam um pequeno vessel loop um pedaço de luva para levantar o esôfago distal que consequentemente o esôfago distal é a fístula traca esofágica e vai fechar essa fístula com fio inabsorvível de Prolene 4.0 o que é recomendado é um fio inabsorvível há autores que fazem com clipe mas a chance de recidiva com clipe é maior já está provado é porque quem faz com clipe deve ter um pouco de preguiça de fazer essa sutura aí dentro desses nós que eu acho até que quanto mais a gente faz mais a gente aprende então botar um clipe aí que tem maior chance de recidiva nunca foi a nossa prática nós sempre fizemos dessa forma às vezes a gente tem dificuldade da agulha uma agulha ideal seria de 1.3 mas a gente tem de 1.5 e 1.7 paciência às vezes o fornecedor não tem ou o hospital não conseguiu comprar esse nó tem que ser firme mas com limite porque isso rasga esse esôfago aí ele tem mais ou menos o diâmetro de uma caneta bique então esse nó são vários nós porque o fio de prolene é um fio que se desfaz os nós então a gente tem que dar muitos nós para ter segurança obviamente acabado isso aí nós vamos agora procurar o que? o esôfago proximal que é aquele esôfago que está lá no pescoço olha lá nós vamos abrindo ali estou indo em direção ao pescoço agora o anestesista vai empurrar uma sonda aí a traqueia a traqueia você vê pela ventilação olha lá aquilo é o coto proximal do esôfago que por serem biologicamente a mesma coisa lá na vida fetal eles tem uma parede comum então esse é o momento mais difícil dessa cirurgia porque nós vamos separar duas estruturas que tem uma parede comum então a gente deixa um pouco de esôfago para a traqueia porque o esôfago a gente rafia mais fácil uma lesão de traqueia é mais complicada por causa da ventilação vocês estão vendo a ventilação o tempo todo e o esôfago ligado então aquele cortezinho ali muito delicado bem devagar sem pressa essa hora o centro cirúrgico tem que estar muito calmo as pessoas todas concentradas na cirurgia não é um momento em que pode se estar conversando nem contando aquela às vezes se conta alguma piada mas é no momento onde a cirurgia está tranquila então você vai tirando vai soltando até que para subir mais lá no pescoço a gente faz essa manobra chamada manobra do espaguete porque você torce o esôfago para você ir lá no pescoço para você dar mais manga para você ter uma anastomose sem tração então ali nós já estamos no pescoço lá em cima aqui é o tórax ali é o pescoço aí ó testamos vai dar os cotos estão chegando sob tração então agora vamos seccionar os dois e anastomose A estamos seccionando o coto distal que é o da fístula isso aí era uma comunicação com a traqueia que existiu na vida fetal e ali é o coto de cima que está sendo buginado pelo anestesista eu vou cortar e agora nós vamos unir esses dois para transformar num esôfago normal esse que nós temos que vai da boca até o estômago uma vez seccionada vem uma sonda vocês estão vendo a sonda sai e essa sonda vai ser passada agora em direção ao estômago ela agora vai entrar no coto distal em direção ao estômago e aí sim nós estamos autorizados a fazer essa anastomose término terminal essa sonda vai ficar para descomprimir o estômago e essa criança vai fazer um controle essa sonda fica por sete dias com sete dias a gente faz um controle radiográfico com contraste olha lá anastomose o esôfago a gente tem que pegar bem a mucosa porque o esôfago não tem serosa isso é um jargão de nós cirurgiões então o ponto do esôfago tem que ser um ponto com sustância essa sonda nos orienta muito bem a você não pegar uma estrutura errada a sonda ela dá um anteparo esse pequeno macete de você segurar agulha empurrar porque isso é tão delicado se você puxar esse fio com força ele é capaz de rasgar ele é capaz de rasgar o esôfago então bota sempre aquele porta agulhinha e deixa o fio deslizar esse também tem que amarrar com cuidado porque isso é muito delicado esse fio é um fio de vicrio 5-0 é um fio fino obviamente que continuando com a anastomose a realidade é anastomose em média 6 pontos você consegue fazer uma boa anastomose com 6 pontos sempre pegando cada pontinho como se fosse único olha lá já estou finalizando anastomose e você vê que é uma anastomose muito boa hermética nós não tivemos nenhuma fístula nas nossas anastomoses por videotoracoscopia a nossa incidência de fístula de escape de saliva até agora é zero já estou terminando aí é só olhar o final vocês estão vendo aí olha lá só checando fístula ligada traqueia um pouco de pleura entre os dois isso é muito importante para prevenir a recanalização da fístula está terminando faltam 5 segundos só e só mostrando que fica um dreno o resultado final vai ficar um pequeno dreno e o resultado é a gente deixa um pequeno dreno satélite por 7 dias e esse dreno entra por um dos buraquinhos lá um dos três buraquinhos que a gente fez e obviamente que o resultado é esse essas crianças praticamente não tem cicatrizes queria agradecer mais uma vez a oportunidade dizer que eu estou muito honrado de estar aqui hoje muito obrigado nós aqui agradecemos ao professor necanor a bela conferência e a coordenação do simpósio eu quero aproveitar convidar o professor José Baratela o jovelino Quintino o Ivens Bacher para sentarem também a mesa e abrir a bancada acadêmica acadêmico Jorge Rezende que é o moderador do simpósio acadêmico Nardi presidente exercício ex-presidente novellino acadêmico Rossano professor nicanor senhores acadêmicos professores convidados novamente eu agradeço a designação do meu nome como debatedor e transmito as escusas do acadêmico Sabra que está nos Estados Unidos e me inculbiu de fazê-lo vejo com alegria essa casa ainda repleta a noite já numa hora avançada e com muita emoção presenciei homenagem ao querido acadêmico Nova Monteiro com quem tive o privilégio de conviver tão bem homenageado nas cálidas palavras dos acadêmicos de esta Mesquita Celso Portela e Nardi mas hoje celebra-se também o dia do obstetra dia 12 de abril e oportunamente a nossa intervenção nesse simpósio que tanto enriqueceu os nossos conhecimentos sobre a cirurgia pediátrica a começar pelo doutor Márcio Cunha que nos brindou com uma fala excepcional sobre a cirurgia ortopédica o diagnóstico pré-natal do petorto congênito é absolutamente execuível a partir do segundo trimestre e muito associado que está as cromossomopatias geralmente indica a realização do cariótipo fetal professor Cunha me encantou com essa possibilidade de melhorar a marcha das crianças acometidas pela paralisia em relação a neuroortopedia e a neurocirurgia nós estamos com um projeto colaborativo entre a UFRJ maternidade escola e o hospital do cérebro sob a ex do acadêmico Paulinha Maier filho na correção intrauterina das mielomeningocelles a técnica hoje preferente é uma intervenção minimamente invasiva porém a céu aberto através de uma pequena esterotomia econômica que assim diminui bastante os riscos principalmente associados ao procedimento que são a minorrex prematura e o parto pré-termo ao professor amigo querido Nicanor Macedo eu parabenizo não só a sua fala mas a organização do simpósio a escolha desses nomes que realmente abrilhantaram a nossa tarde e noite e em consonância com esse tema eu farei as chegas minimamente invasivas em relação a hernia diafragmática essa intervenção intrauterina a técnica plug apenas gostaria de comentar que há necessidade geralmente de tirar o balão em torno de 34 semanas para que o feto depois de nascido possa respirar e realmente parece ser uma intervenção interessante com bons resultados 1670 gramas quer dizer isso é quase o limite da viabilidade uma intervenção num recém-nascido tão pequeno realmente impressiona o acadêmico Celso Portela e eu ficamos impressionados encantados com seus vídeos notadamente o do reimplante dos uretérios para a correção do refluxo e esse da correção da fístula tráqueoesofágica em resumo doutor Nicanor mostrou com a sua peculiar simplicidade a maestria que desempenha em orquestrar esse time multidisciplinar parabéns continuo aberto a bancada acadêmica acadêmica José Carlos do Vale senhor presidente ilustres conferencistas empresários colegas convidados confrados são duas questões que eu gostaria de dirigir ao doutor Márcio o senhor mostrou aí uma cirurgia importantíssima para tratamento de ósteosarcoma em crianças e maiormente em adolescentes eu gostaria de homenagear aqui o meu querido amigo doutor Francisco Silvestre Godinho porque no início da década de 80 era eu diretor do hospital de oncologia do então Inampes e ele chefe do serviço de ortopedia situado na rua do Resende e nós fizemos um trabalho conjunto qual seja nós no hospital de oncologia tratávamos pré-operatoriamente com quimioterapia em altas doses metrotexate fator citrovoro com resgate e enquanto nós procedíamos dessa forma o Godinho providenciava a prótese a ser substituída na maioria das vezes de ácido inoxidável nem era titânio na época para substituir aquele osso que nós tratávamos com quimioterapia enviávamos os pacientes para o Godinho ele chefiava a equipe que fazia a colocação da prótese nos devolvia para o hospital de oncologia e nós prosseguimos com tratamento adjuvante e tivemos excelentes casos com respostas é claro que depois eu perdi esses pacientes de vista quero chamar atenção que nós aqui no Rio de Janeiro fomos pioneiros nesse tratamento no Rio de Janeiro então a minha pergunta para o senhor doutor Marcio é o seguinte em que pé estão as coisas agora no seu hospital no que tange a quimioterapia pré neoplásica para osteosarcoma e adjuvante um quem realiza e como isso é custeado que nunca foi barato em se tratando de custo a segunda e última questão o senhor tem dificuldade no tratamento dessas crianças que requerem órteses e próteses quando patrocinadas pelos planos de saúde que reiteradas vezes eles tem aquela cláusula contratual que rejeita a cobertura das órteses e próteses como é que o senhor resolve essa questão obrigado então essa pergunta é muito interessante eu como residente que fui doutor Godinho e trabalhei com ele muitos anos sempre tive doutor Godinho ao meu lado eu participei de muitas dessas cirurgias que eram feitas com substituição para a tese doutor Godinho realmente era o pioneiro nesses procedimentos em que amenizava o sofrimento dos pacientes adultos muitas vezes com câncer até já numa fase mais avançada o problema da criança é que a criança está em crescimento e isso faz uma diferença enorme porque uma prótese colocada hoje numa criança amanhã essa perna já está mais curta e assim sucessivamente hoje então já existem essas próteses quando a linha de crescimento está envolvida as próteses com expansibilidade que eu mostrei são próteses feitas esse exemplo que eu trouxe foi da Filadélfia porque eu tenho uma colega conosco a doutora Camila Matos que também faz parte do grupo de tumores do INTO e que ela é a nossa responsável pelo setor de tumores do nosso hospital felizmente no nosso hospital além do serviço de cirurgia geral da autopedia pediátrica e também do serviço de transplante nós temos um andar inteiro só para crianças com tumores oncológicos no setor oncológico que é muito bem administrado com relação ao custo do tratamento nós temos sofrido ultimamente com a falta do estado do dinheiro porque a nossa verba do hospital caiu muito mas felizmente isso aqui é mérito da nossa diretoria o nosso hospital ele é ele é administrado pela Rede Dó e Nicanor também sabe muito bem disso nós temos um trio de diretores no hospital da maior seriedade da maior competência então todos os esforços são feitos para que não falte nada quando nós organizamos esse hospital como eu disse a vocês inicialmente a ortopedia pediátrica ela não vive sem as próteses sem as órteses então foi uma condição sine qua non que a gente tivesse a nossa própria oficina ortopédica então crianças que são amputadas rapidamente elas já são substituídas por próteses de maneira que não há essa espera que por exemplo existem outros hospitais tem que haver licitação aquilo demora tempo a criança tem um luto enorme pela perda do membro seja ela traumática ou por tumor seja ela qual for a razão então no nosso hospital uma órtese por exemplo está demorando em tempo de 15 duas a quatro semanas para que seja entregue para o paciente essas próteses com expansibilidade isso também já existe nos alongamentos de membro agora que coloca uma haste dentro do osso e através de um controle de imã você vai alongando vai alongando progressivamente o membro sem precisar ter que nenhum aparelho pelo lado de fora da perna elas custam muito caras custam basicamente 90 a 100 mil dólares nós não temos ainda aqui no Brasil infelizmente nós não temos essas próteses aqui no Brasil mas é eu mostrei porque se trata do futuro inclusive aquele slide pertence a Camila essa colega que ficou na Filadélfia três anos fazendo tumores e quando ela voltou a gente a convidou a trabalhar com a gente aliás infelizmente nós estamos perdendo ela porque ela deve ir para a Suécia foi convidada a trabalhar na Universidade Lund na Suécia mas teremos outro substituto nessa região nesse setor mas eu deixo aqui uma homenagem também ao Dr. Godin porque Dr. Godin é o pioneiro sem dúvida nenhuma é o pioneiro e mudar completamente radicalmente aquela ideia de que o doente tem um tumor tem que ser amputado e a sua participação do serviço de oncologia isso foi uma revolução o Dr. Godin teve uma experiência enorme de anos e anos tratando esses pacientes com contosarcoma com osteosarcoma e isso realmente isso melhora a qualidade de vida e permite que a pessoa pelo menos tenha dignidade quando muitas vezes vinha a falecer alguns anos depois mas pelo menos vinha com dignidade doutor Godin se eu queria acrescentar alguma coisa se é que me permite profissionais claro se eu quero falar alguma coisa para o senhor Godin o microfone para o senhor Godin pode perder a chance primeiro a todos os presentes eu agradeço as referências e porque isso é um passado relativamente recente coisa de 440 anos atrás por aí mas sobre tumores nós evoluímos bastante com a parte da quimioterapia adjuntiva nós tivemos uma experiência curta com a quimioterapia endoartelial com hipertermia lá no Cavalieri da La Sapienza onde eu consegui apresentar os casos do ortopedia em Roma é evidente que a nossa profissão evolui num ritmo galopante e nós hoje temos que apreciar os próximos resultados das próteses cada vez melhores algumas soluções com o banco de osso eu não sou muito favorável ao banco do osso tem que estudar muito bem o caso porque o banco o osso estruturado ele sempre precisa de osteocínse ou artroplastia complementar e a prótese dá uma vida útil para o paciente imediata muito melhor do que o osso estruturado que leva às vezes um ano para ser viabilizado é só para lembrar o doutor Márcio Cunha que é uma pessoa que eu estimo muito e admiro pela evolução que ele teve dentro da profissão lembrar do pé torto do Evans do William Evans que veio trazer muita coisa boa para as crianças a partir dos oito anos nós temos uma experiência grande de ver os resultados deles e mais uma vez agradecer pelas referências que a hospital é que eu fiz parte e que cada vez mais é um núcleo de desenvolvimento da especialidade de primeiro mundo vamos ter nossos tropeços administrativos mas eu tenho a impressão que isso é da vida parabéns a todos que se apresentaram e aprendi muito com a cirurgia geral infantil cada vez mais eu respeito esses colegas que se apresentam e se candidatam a se atualizar e trazer para as nossas crianças o melhor possível muito obrigado obrigado ao senhor professor Godin pela sua participação quero mais uma vez agradecer a todos aos organizadores o professor Silvano Raia Pietro Novellino e Rossano Fiorelli e a coordenação o professor Nicador Macedo agradecer a todos que ficaram até o final desse simpósio e dar por encerrada a sessão de hoje obrigado obrigado obrigado